A Câmara dos Vereadores de Berigui convocou uma sessão extraordinária para hoje, às duas da tarde. A discussão é sobre o reajuste de 9,5% nos salários e benefícios dos servidores municipais. Vou chamar a Priscila Andrade, que está ao vivo na nossa redação e traz as informações agora para a gente. Bom dia, Pri. Bom dia para você, Jéssica. Bom dia para todo mundo. É comum a gente saber que quando há uma convocação extraordinária para uma votação na Câmara, é comum a gente encontrar que haveria um recesso, só que neste caso específico não se trata de recesso, até porque os vereadores já voltaram a trabalhar. O que está implícito nessa convocação extraordinária é a sensibilidade da matéria que deve ser votada, que é justamente esse reajuste de 9,5%, que está previsto tanto no salário quanto no benefício de todos os servidores que trabalham na Prefeitura de Berigui. E a gente está falando aí de quem será beneficiado. São mais de 5 mil trabalhadores, falando também entre estagiários e até aposentados por invalidez, contratados até 2003. Portanto, haverá essa votação, uma convocação extraordinária prevista para acontecer a partir das 2 da tarde. Será uma votação para que isso passe na Câmara de Vereadores. E quem é que vai ser beneficiado, que eu já falei, mas quem é que está fora desse benefício? Os secretários, os seus secretários adjuntos e também pessoas que ocupam outros cargos em outras instituições. Para esta gama de pessoas, há uma legislação própria. Se passar hoje, eles querem que possa valer já e comece a ser pago na folha de pagamento previsto em abril. Portanto, a gente vai ficar atento para o resultado dessa votação, já que os funcionários municipais, esses servidores, não recebem reajustes há dois anos. Porque em 2021 e 2022, Berigui enfrentou uma calamidade pública. Portanto, ninguém recebeu reajuste previsto em lei. Portanto, foi tudo acumulativo. Se passar hoje, esse pessoal recebe previsto para abril. Jéssica? Normalmente, essa votação acaba demorando. Está prevista para começar às duas da tarde. Acreditamos que até o finzinho da tarde de hoje, a gente vai ter uma posição da Câmara, o que foi decidido ou não. De qualquer maneira, a gente vai atualizando o pessoal de casa. É só ficar de olho também no nosso jornal SBT Interior, segunda edição de Logo Mais à Noite. Obrigada, Pri. Obrigada, Pri.